Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aqui pra comentar tudo o que rolou na Fazenda e já temos aí a Fazendeira da Semana, já temos os roceiros. Hoje é dia de eliminação e a gente vai comentar tudo o que rolou aí nas últimas horas sobre a Fazenda, certo? Bom, ontem, né, já começou desde a hora que tava acontecendo a prova do Fazendeiro, os borborinhos sobre a Marina Terrado na prova, sobre anularem a prova e tudo mais. Enfim, a Record resolveu se manifestar, tá? A Léo Dias soltou aqui uma nota no Metrópolis. Então, assim, vai ficar como está, né? Não vai ter eu, deixa pra lá, né? Bom, vamos falar também de Marina que foi cobrar posicionamento de Aline logo depois que voltou aí da prova do Fazendeiro ontem. E aí todo aquele grupo no qual deixou a Marina ficar no restaúm, as pessoas no qual ignoraram ela faz mais de 15, 20 dias, viraram todo mundo amigo dela, né? E aí já virou assunto aí durante a noite toda, né? Quase não dormiram, foram fazer delegações hoje das tarefas, né, que o Fazendeiro tem que fazer. A Marina não soube nem fazer delegação, gente, tava horrível, horrorosa. Começou e dela perguntar pros fulano, não é porque você fez o quê? Qual que falta pra você fazer? Ah, não, porque eu quero dar pra ver dentro de você o quê. Gente, ela perguntou pra todo mundo, não tinha nem as plaquinhas das pessoas lá. As únicas pessoas que estavam lá na vaca era a Valentina e a Esté. De resto, não tinha colocado ninguém. Uma bagunça, nem pra isso a planta serve, né? Bom, vamos falar também de Rico que tá preocupado, MCG também tá recalculando rota. Temos aí um novo grupo, novas pessoas aí se juntando pra tentar aí ter mais votos na próxima terça-feira? Que dia que é a votação? Quarta, quinta, enfim. Na próxima votação da semana que vem, né? Bom, então eu vou falar de várias coisas aqui no canal, então aproveita esse momento, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva, deixa like e comenta tudo aqui o que vocês acharam. A prova deveria ser anulada ou não deveria ser anulada? Como será que deveria ser feito? O que poderia ser dito, né? Adriana... Ah, a Adriana Galisteu, na hora lá do Ao Vivo, ela já se perdeu, né? Ela falou que tinha que passar por baixo da cama de gato, no fim, era do jeito que queria. E aí, falou que se cair assim no chão, tinha que botar do começo ali da etapa no qual ela tava fazendo. Olha, enfim, né? Jamais que a produção ia voltar atrás diante a isso, né? Bom, de início, vamos falar aí desde a prova do Fazendeira, aí a gente vai fazendo uns adentros, certo? A Marina ontem, depois que ela voltou como Fazendeira, né? Como a gente viu aí no Ao Vivo, todo mundo abraçou ela, e foi aquela polança uma em cima da outra, né? Gui Araújo, a pessoa mais falsa, colocou o chapéu na cabeça dela, né? Quem reparou aí que foi o Gui Araújo que pegou o chapéu de Fazendeira e colocou na cabeça dela, pegou ela pela mão, ergueu ela, o Arcrebiano também, aquela coisa toda, né? Bom, depois de toda essa comemoração aí, a Stephanie, o Arcrebiano, chamou ela ali perto da cozinha, da cozinha, não, da entrada, e aí disse assim, Marina, você percebeu aí na sua volta quem que te abraçou ou não? Ele tava assim, querendo alertar, mas é querendo fazer, assim, uma intriga, né, gente? Porque ele sabe que a Marina tá mais pra lá. Ele já tinha soltado a mão da Marina faz horas, né? Ele, Dinho nunca segurou, Gui Araújo muito menos, assim, não sei, né? A Esté tava mais ou menos, tava mais pra lá do que pra cá, a Milady também tava por ali, assim, não dá pra entender, né? E aí agora ela volta a Fazendeira e todo mundo quer dar a força pra ela, né? Bom, e aí ele tava falando isso para ela, dando a entender que a Aline e a Valentina não eram amigos delas, porque a Valentina e a Aline tentaram dar um, né, um tipo, um parabéns, um congrueration ali pra elas, só que, né, aquela confusão, todas as meninas acabaram passando uma batida, né? Bom, depois a Valentina foi pro quarto falar sobre isso com as outras pessoas, né? Com o Rico, com a Solange, quem mais? Com a Daiane e afins, falando assim que as pessoas ali dentro estavam, assim, fazendo coisas que ela fica indignadas, que seria as atitudes no qual aí todo mundo abraçando a Marina, né? E ela disse assim que todo mundo ignorou a Marina aí por mais de 15, 20 dias, agora todo mundo tá fazendo de melhor amigo lá na sala. Bom, e aí depois que ela fez todos esses comentários aí, né, eles que estavam conversando a respeito sobre a prova, chegou a MC Gui lá da sala e aí comentou justamente isso. Ele falou assim que cada dia está mais impressionado com as pessoas que estão lá dentro. E aí ele disse assim, ah, esse... Daí a Valentina até falou pra ele, tá, mas você tá falando do quê? É da mesma coisa que a gente tá falando aqui? Dele, ah, com certeza. Só olhar ali da porta lá pra sala e ver como que tá toda aquela galera em volta da nova fazendeira. E aí ele disse assim que ele foi julgado por muito menos na semana retrasada, que foi quando a Daiane virou fazendeira e eles, né, falaram que todo mundo que o MC Gui se aproximou de Daiane porque ela era fazendeira. E agora eles estavam fazendo a mesma coisa que julgaram ele, certo? E aí nessa conversa também lá no quarto, eles estavam conversando sobre votos, sobre indicações, porque agora a Marina é nova fazendeira, né? Aí ele disse assim que, como ele sabe que a Marina provavelmente vai indicar a Daiane, ele disse assim que talvez será o mais votado, né? Mas a gente tem que lembrar que tem o poderzinho do Lampião e etc. Ele disse assim, por ser mais votado, ele puxaria uma das pessoas do lado de lá. Quem que seria essas pessoas do lado de lá? Seria o quê? Gui Araújo, o Arcreviano, o Dinho, Stephanie, né? E aí ele disse assim que aí essas pessoas vai começar o resto a um quando ele puxar, que vai ser do lado justamente de quem ele puxou. E do lado dele ele é o que vai sobrar, vamos supor, sobra a Liene ou sobra o Rico ou sei lá, Solange ou Erasmo no qual eles voltem, né? E aí ele disse assim que essa pessoa que ficar no resto a um tem que vetar a pessoa que foi puxada pra ter chance de ir pra roça direto, né gente? Pra outras pessoas conseguirem fazer a prova do fazendeiro. Só que daí nesse momento de conversa ele falou assim que ainda não consegue escolher um lado porque ele disse assim que gosta de algumas pessoas dos dois lados. E ele não quer se comprometer, né? Essa que é a verdade. Ele disse assim que por mais que ele tenha mais afinidade com pessoas que estão do lado de cá que seria a Daiane, a Liene não sei por que que ele está criando tanto essa afinidade com o Rico, né? Porque uma hora estão se estranhando e outra hora estão se amando. E aí ele disse assim que do lado de lá as pessoas têm um jogo muito sujo no qual ele não está conseguindo concordar e apoiar. E também dessa atitude no qual todo mundo aí começou a envolver a Marina na hora que ela já chegou como fazendeira, certo? E aí nessa conversa a Daiane aproveitou lembrar pra eles que eles são seis. Que aí eles teriam seis votos para a semana que vem. Bom, não sei qual que foi essa conta que ela fez porque lembrando que Erasmo, Solange ou Rico sairá hoje, né? Ou seja, já diminuiu o voto. Erasmo que estava nessa conversa falou também que agora caso ele fique ele sabe que vai ficar do lado das meninas onde ele tem mais afinidade, né? Que a Daiane, a Liene e sei lá, o Rico tem mais ou menos, né? Por mais que eles tiveram aquelas rixas aquelas brigas lá no ao vivo e tudo. E aí ele disse assim que vai escolher um lado porque agora é estratégia. Já se passou mais da metade do jogo então assim está na hora de se defender do que ficar aí dormindo no ponto e acabar indo para a roça, certo? E aí foi nesse momento aí que o MC Gui diz assim que essa semana ele não levou nenhum voto porque ele votou na semana passada, né? Da roça junto com o Tati e o Rico. E aí ele disse assim também aí o Rico aproveitou reforçar dizendo assim que a galera não votou nele porque ele acabou recebendo votos fogos de artifício na roça, né? Lembra que soltaram fogos de artifício? E aí fizeram tudo esse show. E a galera pegou como base isso aí pensando com que ele fosse forte. Então por isso que ele acabou não recebendo votos. Olha, parando pra pensar pode ser que seja verdade, né? Mas a estratégia deles era tentar defender. Foram na Solange, né? E a galera foram no Jim como a gente viu aí e empatou, né? Mas daí por exato estava o quê? A Stephanie como fazendeira. Ô vida! Ai, ai! E o Thiago passou ileso mais uma vez. Meu Deus do céu! Ninguém vai botar nele ninguém vai mandar ele direto. Vai longe, hein, fio? Vai longe! Bom, MC Gui e ele tiveram um atrito logo depois da formação de Roça. Não funcionou na edição mas a gente comentou aqui no vídeo de ontem foi incrível foi maravilhoso. Ele mandou um merda pro Gui Araújo falou assim também que é um sacou ficou nervoso tipo assim foi bonito de se ver, né? E aí ele disse assim também que não mostrou, tá? Que agora o Gui Araújo seria um possível voto dele talvez mais provável que sim. Ou seja será que aí vai entrar um atrito entre o Gui Araújo e também o Thiago? Seria bom, hein, gente? Pra mandar logo? Se livrar, né? Seria ótimo, né? Bom, aproveita aí se inscreva, comenta vai comentando tudo que eu quero saber e o que vocês acharam será que esse grupo vai se formar ou não? Será que o Erasmo sai? Será que a Solange? Assim, o Rigo nas enquêtes está apontando lá em cima, né? Mas nunca se sabe porque assim uma coisa que a gente sempre fala claramente aqui no canal é que a Record sempre surpreende a gente, né? Inclusive na prova de ontem, né? Bom, continuando aqui a Marina depois de todo esse aoi aí, gente ela foi conversar com a Aline e também com a Valentina, tá? Depois que rolou a live do fazendeiro depois que eles fizeram toda uma pulpar aí na piscina, tá? Porque elas foram na piscina com os amigos dele é que agora do nada ela virou best friend de Stephanie que a Stephanie já estava um pouco distante, né? Voltou de novo ser muito amiga de Marina e Dinho do nada surgiu das cinzas aí pra ser amigo de Marina também não lembro de ter visto essa amizade aí surgir, gente comenta aí que às vezes a gente também se perde acontece tanta coisa bom, a Marina foi falar com a Aline e disse assim que estava muito triste com ela e com a Valentina a respeito delas ter se afastado no momento que ela voltou eufórica por causa da prova e por ter ganhado certo? Aí ela disse assim que a Valentina aproveitou o momento e disse que não chegou muito perto da da Marina porque a galera começou a empuleirar nela todo mundo começou a apertar e aí virou aquele bolo, né? Umas pessoas até pegaram ela no copo não vou lembrar se foi o Bill se foi o Guiaraújo mas foi um dos meninos ali e ela disse assim que não conseguiu chegar perto de Marina então ela ficou desconfortável com tanta falsidade porque ela disse assim que ficou incrédula com o povo abraçando o povo daquele jeito fazendo assim uma festa como se estivesse torcendo muito pra voltar e aí ela disse assim que também a Marina deveria ter, né? meio que tipo assim meu, vocês estão me abraçando aqui mas ao mesmo tempo você tinha que ver que, né? não cola, né? Então a Marina também ela tem um joguinho de falsidade, né? Ela tá feliz por ter ganhado mas ela sabe que as pessoas não queriam ela ali inclusive deixar ela no restaú, né? Então assim tá difícil, né? Bom, a Marina disse assim que sentiu que as meninas estavam muito tristes estavam com as energias baixas e com a cara fechada e ela até citou que a Aline foi tomar banho, né? só deu um cumprimento meio de rosto um parabéns a Aline foi tomar banho e a Valentina, tipo, sumiu tipo, na hora que a Valentina foi pro quarto reclamar aquela da falsidade, né? que a gente comentou lá no início do vídeo e aí ela disse assim que naquele momento de comemoração ela pensou que as meninas ficariam felizes por ela mas não deu não deu como passar isso e aí as meninas justificaram, né? Já a Valentina falou assim que ficou muito mal por causa da falsidade que não queria chegar perto ela não consegue ficar mais no mesmo ambiente com os meninos que ficou, tipo assim horrorizado com aquilo a Aline falou assim que foi lá dar um apoio pro rico, né? porque eles estavam mal e também pelo fato também dela ficar muito mal que ela não agante ficar mais perto dos meninos também então são duas coisas em uma, né? E aí nessa conversa também a Marina tava conversando sobre possíveis indicações diretas que ela vai fazer na semana que vem e ela disse assim que indicaria Rico, Daiane ou MC Gui e aí ela disse assim que o MC Gui ela sempre teve uma aproximação muito forte com ele de coração, né? A gente viu, né? Ele sempre falou que salvaria Marina e aí teve até um momento do jogo que ele falou assim que não queria mais salvar a Marina porque a Marina sempre ia priorizar o Gui Araújo e aí ele ficou meio perdido ali nesse bololo inteiro, né? E aí ela disse assim que só mandaria o Gui Araújo porque caiu aí no conceito dela porque ele não salvou ela aí no resto da unha e deixou ela indo pra roça Bom, mas daí se fosse diferente também, né? Quem ia sobrar seria a Daiane, né, gente? Então, assim, sei lá Bom, e aí vale lembrar também que quem não salvou a Marina não foi só o MC Gui, né? Como que também não salvou a Marina foi a Milady A Milady essa aqui foi com ela ontem na live do TikTok mas ela não pesou muito a consciência, né? Tipo assim se ela leva a Milady na live do TikTok é porque ela tem uma aproximação muito grande com Milady, certo? E aí como que ela fala que MC Gui ela tinha uma aproximação muito grande e não salvou ela sendo que a Milady fez a mesma coisa que a Milady foi salvar por Daiane a Milady preferiu salvar quem? O Dinho e aí deixou a Marina aí por último porque ela sabia que salvando o Dinho o Dinho ia salvar o Gui Araújo enfim enfim ou melhor, salvar o Arcrebiano, né? Enfim que seja essa ordem aí, né? Mas assim por que que um peso e duas medidas? Por que que ela também não fala isso de Milady? e ainda mesmo assim amiga de Milady não dá pra entender, né gente? Daí pra completar essa conversa ela disse assim que ela nunca foi excluída do grupo, né? Porque as meninas estavam falando pra elas ai, mas você sabe que aquelas pessoas são falsas você viu como que eles te trataram que eles ficaram felizes no nada por você deixaram você sobrar no resto da um você viu aí como as pessoas mudaram e tal e ela disse assim que não que ela nunca foi excluída por eles ela disse assim que ela se afastou por causa que não queria estar no mesmo ambiente que o Gui Araújo aham conta outra, né Fia? olha Marina não tem como te defender não amor porque assim primeiro você fala que o MC Gui não te salvou ele é um motivo de indicação direto da sua tá, não te salvou só que a Milady salvou quem? um arquebiano né? ela poderia ter de salvo e aí? e aí você leva ela pra live do fazendeiro por que que o MC Gui é diferente que o a Milady não é? entendeu? a balança aqui não fecha a conta meu amor não tem como te defender não bom e aí nessa conversa as meninas tentaram fazer a cabeça dela mas ela, né mas gente é triste de se ver, né ô Fia inclusive lá na live do fazendeiro ela falou assim que chegou que agora falou que ia colocar pra quebrar que amanhã ela ia fazer delegações que a primeira coisa que ela fez chegar lá é falar assim agora eu quero ver que as pessoas falem na minha cara tudo não sei o que não sei o que e eu assisti gente inclusive tá lá no TikTok vão lá me seguir no TikTok vou deixar aqui na descrição vai lá no TikTok que eu posto vários trechinhos e a gente os trechinhos que a gente comentar aqui no canal certo e aí eu falei assim onde que aconteceu isso que eu não vi eu tava assistindo o Play Plus eu falei é o mesmo Play Plus que eu tô assistindo será que eu tô assistindo na Fazenda do ano passado que eu não vi esse momento falei será que ela idealizou quando ela pensou ai eu vou voltar e vou fazer isso e não fez porque pode né gente porque assim o Guiaraújo ele tem esse problema de falar assim as coisas pra ele mesmo acreditar nas próprias mentiras né será que ela aprendeu certinho com o Guiaraújo porque foi o que me pareceu ou a câmera não mostrou né que ela não ia mentir isso na live do TikTok né gente a gente que é maldoso né não sei né bom e aí pra completar hoje pra gente terminar aqui a Aline tava conversando com ela a Marina né e aí tava conversando a respeito de quem sairia e aí a Marina falou assim que tem certeza que o Erasmo saia e ela falou assim que o Rico vai ser o primeiro a voltar a gente também acredita é mais ou menos o que a gente tá pensando pelo menos a gente acha e aí ela disse assim que da mesma forma que ela achava as coisas de tática a Tati era quietinha que não acrescentava muito no jogo ela disse assim que também Erasmo não acrescenta muito no jogo não que também não é só por ele não acrescentar no jogo mas também pelas grosserias atitudes que ele tem dentro do jogo desde o início do programa então ela acredita assim que ele saia com as forças que a gente acha também e aí gente que as coisas ficam mais assim tipo hum como que ela fala que o Erasmo não acrescenta no jogo sendo que todo mundo achou ela como em cima do muro e planta difícil né meu amor o Marina tá mais cada vez tá mais difícil pra você tá difícil meu amor mas a gente vai passar pano né já que a Record passou pano na prova a gente faz também né a gente finge que não vê bom e aí hoje o Rico falando com o Daiane também ele falou né em tom de brincadeira falou assim por que não colocaram você Daiane ou você ou Valentina na roça vocês são mais corajosos do que eu em tom de brincadeira né e aí ela disse assim que não tem medo de roça não que se o público achar que ela deve ser penalizada e aí ela vai voltar pra casa toda feliz que ela tem uma vida inteira aquilo lá lá aquelas coisas aqui pra fora que ela vai né vai estar feliz do mesmo jeito ela disse assim que ela sabe muito bem quem ela é e aí o Rico falou não eu também sei bem quem eu sou você também é bem quem você é só que a gente tem que pensar que é o público que decide né o público tem que ver que a gente é isso né aí fudeu e ela disse assim que a coisa maior não é o prêmio do final não a coisa maior é ser lembrada na fazenda e que com certeza ela vai ser lembrada que isso é muito mais importante do que ganhar o próprio prêmio e acabar sendo esquecida pelo público olha de fato é verdade né mas se a Daiane for lembrada já não sei duvido né porque ela tem esse problema né que as pessoas estão apagando o brilho dela que aí estão ofuscando ela que ela se apagou as pessoas que estão ao redor dela estão brilhando e apagando ela e é isso e esse é o pensamento de Daiane ela falou isso várias vezes a gente repetiu aqui no canal sobre isso né assim de fato é verdade né tem muitas pessoas que ganham por exemplo a Ilha quem que vai lembrar gente da Ane lembrei a Ane ganhando gente ai decepção é isso é isso é isso gente se a gente não eliminar eles logo a gente vai enfim né bom por isso que eu falo gente elimina Thiago logo elimina Stephanie logo que eu já estou com ânsito mas eu ouvi a fala dela Gui Araújo então nem se fala Erasmo se a gente dá sorte ele sai a hoje menos um né e vamos nessa bom ai vamos só para finalizar aqui sobre o Léo Dias eu falei que ia falar e ai a gente esqueceu né ó o Léo Dias aqui ó ele falou assim ó procurado pela coluna Léo Dias a Record TV negou os rumores do que a disputa seria anulada o resultado da prova está correto informou a emissora porque daí que todo mundo começou a levantar os momentos lá né gente até a própria Marina falou assim que ficou na dúvida mas daí ela falou assim que se tipo assim se eles não falaram que não pode se não pode então pode né tem né é o coisa que a galera fala né quando eles falarem que não pode ai realmente não pode nada se eles não falaram nada então quer dizer que pode e ela foi com força né quem caiu a bola no chão e quicou e a Adriana e a Adriana que a Adriana falou fez fez anularam não e é isso bom vou passar né o pano né bom eu vou ficando por aqui se inscreva no canal comenta aí o que vocês acharam o que vocês acharam do posicionamento de Marina com a Aline e Valentina se ela vai voltar pro grupão dela diz a Daiane que ela vai voltar que ela nunca saiu né vamos ver aí se a Daiane vai ter razão e a gente vai calar a nossa boca né e falar que a Daiane tinha razão pode acontecer bom deixa like comenta se inscreva no canal se acontecer alguma coisa a gente volta no próximo vídeo tá bom beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau